Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aí fazendo mais um vídeo e tentem imaginar onde a gente tá hoje aqui. A gente tá aqui indo aí no cursinho do rancho do tio Antônio. Pelo barulho aí da água dá pra vocês imaginar onde a gente tá, né? Mas se você chegou no canal antes de descobrir, deixa um joinha aí, se inscreve no canal e eu vou mostrar aqui e revelar pra vocês onde a gente tá aqui, ó, tudo bonito. Tem uma praça aqui, o seu jeito é um lugar perigoso, hein? E ó, ó lá embaixo, ó. Olha aqui onde nós estamos aqui, ó. Tá na cachoeira aqui, ó, que beleza. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, vamos lá. A minha mãe, a minha tia, vai pegar aí, ó. Tá na cachoeira ali, pra ver se puder lá. Olha o meu irmão lá, o Fernanda do Lá. vai ver que é a quinta d'água e mais dois dias morreu um cara aqui vai ver que está corrigido aqui vai ver que é legal hoje é aniversário do Rancho Eleutero quatro anos de funcionamento junto com os amigos então nada mais que a gente fazer um vídeo para o modo de ficar de recordação Pilão, o que você está fabricando? Olha o resminho aqui o pilão falou que tem que estar mexendo em todo momento porque senão ele gruda e ele tem razão porque nós comemos lá no bairro lá o bicho fica bom mesmo esse aqui é o Adelso esse aqui é um franguinho caipira da hora um franguinho que deu três quilos e meio uma galinha gorda está aqui amarelinho com safroa, cebola o homem não é janada o Durk ainda lembrou do Merey hoje aqui ele lembrou do Merey hoje falou que se o Merey estivesse aqui tinha que fazer dois galos desses o Merey é a diversão da festa mas ele guardou um pouquinho aqui para a janta vai que o Merey parece vai que o Merey chega tem para fazer de novo oito quilos de costela oito quilos de costela dois pernil de cabrito e aqui não é mata-cobra e mostra o pau aqui ó dois pernil de cabrito a costela está aqui tem dois pernil de cabrito carne seca carne seca para fazer com o jabá refrigerante para de noite só para de noite olha o tomate Merey hoje nós estamos ricos aqui tem mais um galo guardado aqui vai que esse não dá para hoje amanhã nós comemos a farinha temperada é da ruim vem lá do Capnope Minas Gerais chega no urto olha a bagagem dos meninos e hoje o dia está ruim está um chubisqueirinho mas está bom demais para nós comer alguma coisa olha o nosso amigo Deilson olha o João Fernandes olha o cozinheiro tem que pegar a cadeira chique de mãe da conta tem que deixar no pé do rei senão Mário de onde? tranquilo né Mário? tranquilo agora ninguém de fé então eu vou ter que tomar um e aí João Fernandes quatro anos de existência do Rancho isso sim nada mais que isso que eles vão com os amigos prazer agradeço a todos que vêm por aqui e se tiver mais alguns amigos que queira vim que venha também abraço então ele até é isso agora eu vou ter que ir na chuba aqui ó ó ó ó ó chovém lá do outro lado para a né e bem vindo até a chuba aqui olha que tá ó já faz chuva aqui ó já faz chuva olha corto o pé gente o pé que aconteceu que tá todo mundo correndo aí que chuva rapaz ah por que vocês correram? e aí André? e aí André? o pessoal abandonou eu aqui ó o pessoal lá e aí e aí e aí eu espero a chuba passar e aí e aí e aí